Vem com Gilberto Marques Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou, mas eu notei você mudou, ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor, foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi, porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou, mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te amo Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu amor Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo, nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama Ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Música Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora Nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho O meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Solidão Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só ficou teu perfume de jasmin Por que você gritou comigo assim Neném Solidão Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que cê vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora Nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto E você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho O meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném 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 Toda noite eu durmo olhando a sua foto Vem longe Vem longe o meu amado Sei que as vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor E coloca empecilhos no amor Toda noite eu não der carinho Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Sei que as vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Uma água do mar Tô ligando só com dois por cento E com noventa e oito por cento A chance de um Natal A chance de um não Um 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 Já toquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenham razão Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair e o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Posso, tá sendo chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Do lado de cá é só saudade Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair e o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu fui te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair e o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Vem conjugar Marques Vem se apaixonar Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Oh, com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Cê não acha que tá tão tarde Pra fazer essa ligação covarde Tô sabendo sim da sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com Judea Marques Mas peraí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor Da despedida Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não lhe contar Tudo que você anda falando Pra mostrar quem você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Vem com Deus Vem com Judea Marques Vem me torturar Só com abraços Fui te procurar Com outras intenções Eu sei que você Só me quer como um amigo Eu sei que vou Me arriscar Por esse amor Eu vou voar Bem alto Cria fantasias Te amo Vou me declarar Te aquecer no frio Vou me declarar Derramar meu pranto Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Te amo demais Hoje eu vou roubar A rosa mais linda E te procurar Com outras intenções Quero que você Quero que você Abra o coração Te aquecer no frio Te aquecer no frio Te aquecer no frio Vou me declarar Teu cheiro me atrai Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Se me ama não sei Te amo demais Te amo demais Te amo demais Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu casse Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade Saudade ficou Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Eita sucesso Pablo Henrique ao vivo pra você Comigo assim Enquanto estou sozinho O meu olhar distante Vai buscar no sono O meu bem querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade vem Numa fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo Não tenho medo Dessa solidão Pois acredito No seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor Nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai voltar Alô caminhoneiros de todo o Brasil Alô Rodrigo Divulgações de São Paulo Alô calbóis CEDES Comiga Cabelo CEDES Pablo Henrique Ao vivo Partido do Brasil Saudade vem Numa fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor assim Não tenho medo Dessa solidão Pois acredito No seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de amar E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor Nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai Voltar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.